Opa, então vamos lá, Bruno aqui para mais uma aula, mais um bate-papa com você. E nessa aula aqui eu quero falar sobre uma coisa, um comportamento que você precisa ter para você se manter vendendo muito, com consistência e atuando com consistência nesse mercado, crescendo a sua empresa, que é manter contato com a sua gerente de afiliados, com a Mari, que já gravou um monte de vídeo aqui para você também. Por que isso é importante? Isso é regra aqui. Eu nunca vi nenhum top afiliado, ninguém que tenha vendido muito e despontado nesse mercado, que não tivesse um contato frequente com a Mari, para poder saber quais são as estratégias que estão funcionando, para onde o mercado está indo, qual a movimentação que está acontecendo, e para se manter atualizado de tudo que a 7Play está fazendo. Porque assim, a 7Play, do lado de cá, dessa câmera, tem uma empresa monstra, que trabalha para o seu sucesso, trabalha por você. Então a gente tem dezenas de pessoas aqui, vários setores, tem todo mundo que está acontecendo do lado de cá. E para quem é o seu elo de contato, quem é que faz você se manter atualizado com tudo o que está acontecendo do lado de cá? É a gerente de afiliados, é a Mari, ou qualquer outra gerente que a gente possa vir apresentar para vocês. Então, não deixa de estar próximo, não negligencia isso, porque a gente já viu muito acontecer. Do cara, pô, estou fazendo um número de vendas aqui que já está ok, não posso ficar na minha, não vou mais falar com ninguém, não começa a se distanciar, daqui a pouco a estratégia que ele está usando começa a não funcionar tão bem, ele fica perdido e tem que correr atrás do prejuízo, volta desesperado, falando, Mari, Mari, o que aconteceu? Não estou vendendo mais, o que está acontecendo do lado daí? E tenta se atualizar de novo. Então, não acha que é bullshit e não negligencia isso, porque é regra, todo mundo que a gente viu que vendeu muito e despontou, manteve um contato frequente com a gerente, porque é ela que é o elo, que diz tudo o que está acontecendo dentro de casa e mantém você atualizado, e essa troca também flui. Às vezes você traz aí do outro lado muita informação que é legal para a gente também, a gente consegue melhorar isso e melhorar cada vez o negócio, melhorar cada vez mais o seu resultado. Então, nunca deixe de manter contato com a sua gerente, pode ir lá chamar a Mari e conversar com ela, ela vai estar sempre disponível para atender você, e isso faz diferença entre o afiliado que se desponta, vira top afiliado no mercado, e gente que acaba tendo um contato mediano, acaba tendo um resultado mediano, porque se mantém meio distante, sem querer conversar muito. Ela está aqui para você, para te ajudar e para te manter atualizado de tudo que está acontecendo aqui dentro da 7Play. Então, não deixa de falar com a sua gerente, isso aí muda o teu jogo. Beleza? Então, esse era o recadinho que eu estava querendo dar aqui, um grande abraço.